E não, nossa senhora velho, meu deus do céu, muito caro velho Como velho? Olha a chacina que eu fiz velho, olha isso Os caras de lá de cima lá vão pegar um cover, olha por onde eles vieram aqui O cover deles foi aqui, olha Ah, entrou na frente velho, filha da puta mano, protegeu o amigo, né vacilão Isso é cagão pra caramba mano, estão guardando caixa de arma galera, olha lá Meu deus do céu mano, os caras lotaram a casa de equipamento velho, olha Ah, meu querido Bom galera, estamos mais uma vez aí no Wasteland e hoje mais uma vez em out Hoje eu vou estar tentando fazer missões, como sempre aí, pra conseguir dinheiro E eu vou estar contando com a ajuda do Thunder E depois provavelmente da Nicole também Provavelmente a Nicole também vai se juntar a gente aí Mas é isso Tô indo ali pro... Pra BDR agora E vamo lá, vamo encontrar com o Thunder Opa, tiro Fudeu velho O cara morreu Morreu? Ah não, mas... mas... Ah Não apareceu que ninguém matou ele? Filho, eu escutei tiro aqui Bem perto de mim Já cai aqui, já tenta se equipar Pronto, quer nascer no beacon ou que eu entro na cidade? Pra você nascer no chão Tem um... tem um inimigo aí Falei, próximo do beacon, dá pra nascer? Não, né? Ah, dá Porque você tá próximo também Entendi Mas eu não sei se é melhor nascer no beacon ou na cidade Hum... eu vou até te procurar esse maluco Você que sabe, velho Porque se nascer no beacon o cara provavelmente vai viver você caindo, né? Exato, sim Deixa eu ver se... Opa, já achei ele já 150 metros Já achei e já perdi Pode nascer no beacon, eu acho Não, eu vou entrar na cidade de Captain Não, mas aí ele vai ver que eu entrei na cidade Melhor não, melhor não, eu nasci no beacon É melhor ele... Ter a chance de você cair do céu e ele não te ver Do que entrar na cidade e de certeza que ele viu o símbolo vermelho, entendeu? Na cidade Eu vou me afastar um pouquinho pra matar ele Tá dentro da gun Perfeito Tem gun, tem inimigo na gun Perfeito Oh, ele lá, tô vendo ele lá Opa, onde saiu da gun? Acabei de ver aqui Tá vindo aqui meio que pra cima, eu acho Perdi de vista Não, ele tá ali parado Tá, tá no ATM, tá no ATM Ele pegou o dinheiro pra ir embora, guardou o que sobrou O que será que ele fez? Acho que guardou o que sobrou Tô vendo mais ele não Ele saiu na área da gun Beleza, tenta não entrar na área da gun aí Ele saiu pelo outro lado, oposto a você Entendeu? Eu vi ele saindo Ele saiu pelo lado oposto a você Se você continuar reto, for por onde ele foi Entendeu? Digamos assim Ah, cadê o Logan? É em cima, será? É isso que eu tava tentando fazer no mato É em cima, é em cima Eu tenho aqui, toma Deixa eu pegar Eu tenho 4 mil por enquanto Mas... Eu tenho mais ali, vê se você precisa de mais aí Porque eu tenho uma mão aqui, qualquer coisa eu vou ali e tiro mais Ah, eu vou tirar porque eu também tenho que comprar umas coisas aqui Deixa eu ver o que eu tenho que comprar Aqui um corpo aqui, viado Ele não deu suicide aqui não? Será? Morreu? Sei lá? Bem no TM Bem no TM o corpo Não tem nada, tá pelado o corpo Ah não, ele pode... Opa, tá escutando, helicóptero Entra na casa aí Entra na casa que se ele for armado ele vai largar o dano, gente Parei Puta puta Little Bird Pega, compra um Titan Anti-aéreo, anti-aéreo, Titan anti-aéreo Ele tá voltando, não, ainda não Qual que é o anti-aéreo? O compacto? Tá voltando, tá voltando Ah, tá voltando Tenta pegar um cover aí Do outro lado da casa, velho Melhor Do outro lado ainda não Sei lá, em outra construção Eu já peguei cover e outra construção aqui Não vem da mesma que eu não, viado Ah, fica no meio da Ronald tá vindo Calma, que eu coloquei pra recarregar Ah, você comprou o Titan, né? Deixa ele passar primeiro, deixa ele atacar Aí você mexe Titan nas costas dele, vai passar, ó Matou, viado Conseguiu, cara Pega ele, pega Pode pegar ele se quiser Então vem, então vem se rejuve aqui E eu acho que tem gente aqui na cidade, hein Ou era ele Como que ele conseguiu pegar, velho Tá acondidendo aqui Vai voltar Ai, fodeu, Thunder Tá voltando, Thunder Corre, corre, Thunder Corre, corre, corre Ah, ele tá faltando a metralhadora agora, Thunder Acabou os mísseis Lava o Titan nele Vai Boa, moleque Caralho Se fodeu, mano Nossa Boa, boa Você comprou um mísseis só? Aham É o dinheiro que você deu O dinheiro que eu tinha Deu exatamente pro Titan e pro um mísseis Caralho, velho Porra, tamo aqui Tamo aqui Quer ir na last money shipment? Oh, tem um Titan aqui Oi Eu tenho um Titan A só É, e eu só tenho uma Só tenho dois ATs, será que vale a pena? A gente pode ir tentar ver se o nego faz a missão Sei lá Bora Dali a gente vai ter visão, certeza Tem uma capelinha ali Ela tá passando do lado daquela capelinha A capelinha tá 700 metros Aí Não tô pra essa montaí Olha os carros atrás Tipo no cover aqui Isso Perfeito, vambora Agora vai ter visão 400 metros mais ou menos 500 eu acho Deixa eu ver Porra, mano Vai ter que andar pro caralho Olha lá Agora eu tô vendo Não, não tão fazendo não Tá piscando Tá com as luzes ac... Caralho Um dos veículos Acho que me viu já, Thunder Porra Que horas são, velho? Que as luzes deles já tão acesas De sinalizador Sete horas É sete da manhã ou da noite, né? Tá vendo aquele sinalizadorzinho aceso? E aí? Três tanques Dá pra destruir dois Dá pra destruir dois Eu tenho dois mísseis Não tem como fazer então Aí complicou, velho Então deixa aqui A primeira Pô, se bem que é 350 mil, velho É, isso Porra Tinha que ter trazido mais um míssel, velho Deixa eu pensar o que a gente pode fazer aqui Não tem mina? Alguma coisa? Eu tenho uma mina Mas essa mina aqui não vai fazer nem cosquinha nesses tanques Uma IED pequena Tá indo pra atira agora Deixa eu pensar aqui Espera a Nicole chegar Pronto Tô aqui Pega o piloto Vambora 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 Sério? Sim Na hora que eu tava caindo Porque eu ouvi ele dando rajada Aqui? Caralho Eu vou ficar atrás ainda Eu já perguntei Metei o pé logo Ih, tá bom É melhor a gente sair desse carro, velho É Ainda não? Deixa quieto Vão sair Vão sair Vão sair É, vão sair Tem quatro mísseis Então Não tenho certeza Melhor ir a pé Pelo menos eu ouvi Ah Você escutou o que? Fala de um outro Não Eu vi os termos começando no chat Tipo Tinha quatro mísseis só Acho que eles estavam tentando jogar O A10? É Ah tu viu era um A10 mesmo, né? Eu ouvi Eu não ouvi Hum É, tem Titan As coisas todas não, né? Oh, oh, oh Tem Então beleza Tem um Titan com Dois mísseis Um carregado E uma mochila Esses tanks aí Não tancam dois mísseis Não tancam? Hum Vão mandar Vambora Vambora Eu vou pegar o da frente O primeiro deles, beleza? Dá uma olhada em volta aí? Já dei Pode pegar o... O de trás lá Pra fazer tipo uma emboscada pro do meio Tá down? Vou mandar no outro Mandei no do meio Manda no de trás agora O outro não tá alocando não Ficamos aí Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Tá alocando, tá alocando Tá alocando Vambora Vambora Os buits saíram de lá Boa, boa, boa Vambora Vambora São 10 bolos de dinheiro Cada um pega Eu pego 3 Nicole pega 3 Você pega 4 Você vai ficar com 140 A gente vai ficar com 115 A partir de quanto que aparece no mapa? 150 A partir de 150 A gente vai ficar com 105 Na verdade Você vai ficar com 140 Você vai ganhar 35 a mais Mas tá tranquilo Mas tá tranquilo Todos os tanques caíram? Você chegou a ver Nicole? Não, né? Sim, sim Eu te roubei o último Não, mas tipo Todos caíram? Porque eu acho que o que eu mandei Não tinha caído não Acho que ele suportou Ele tocou o tiro Eu acho Não, a gente pode chegar mais perto ali Tem certeza Opa Não caiu não Caiu não, né? Quer mandar logo nele? Pode ser Eu mando aqui Tá vendo ele direitinho? Mas será que os buits não desceram ou não? Exatamente Porque de repente os buits desceram A gente ainda ganha ele É, desceram Desceram Não, então não vamos destruir não Eles suaram pra... Direito Então não vamos derrubar não Vambora É, eu tô vendo ele lá Ele tá vazio, pô Verdade Vamos atrás dos buits só Ó, tô a 100 metros aqui Tô a 100 metros dessa primeira linha aqui, hein Opa, tá se movendo É o tanque Quer que eu mande? Calma Não, eu botaria Tá vendo ele? Você consegue pegar? É É Posso tentar, mas tem um pouco longe Não, o tanque... Ah, tô vendo ele, tô vendo ele aqui Eu peguei Peguei? Não Não Tô vendo também O tanque tá vazio Quer pegar o tanque, Thunder? Sabe pilotar? Eu acho que... Você não tem reperkit aí não? Não, não tem Eu posso pegar ele Deixa eu ver Se vocês quiserem pegar o tanque aí, ó Eu não sei pilotar essa porra não, então... Eu tô me amando pra mim Tô vendo ele aqui Eu tô vendo ele correndo também Eu tô vendo ele correndo também Eu vejo ele, mas perco, velho Vai lá Eles não param... Isso é um fantarinha? É um boot, né? É? Peguei? Não Não Tá correndo, eu não... Peguei Ah, boa, pegou Agora, ó, é melhor pegar o tanque logo Repara o tanque aí e pega vocês dois Porque agora a galera vai cair em cima Eles vão perceber Tipo, ah, os caras tão fazendo a missão Tô chegando perto dele aqui já Tá tranquilo Calma aí, ele tá 800 metros já Apertei Mais um, matou Boa Agora... Ele já tava bem longe já, então... Agora tem que correr pra uma cidade aí Vamos pra... Pode ser ali pra... Pra Atila, não tenho certeza que lá tem... Tem... O problema é... Achar lá dentro Tá meio longe Tá, cadê o corpo do... Ah, ele aqui, eu acho que é aqui Nossa, ficou um coelho Cadê o corpo do boot? Ahn... Deixa eu ver... Achei Tá, achou? Tá, eu vou pegar três Você pega três e o tanque pega quatro Deixa eu ver se é 35 mil É, isso mesmo, exatamente Peguei já, três Pronto Sejam rápidos aí Já fui indo pra Atila Já fui indo pra Atila Já Beleza, beleza Que merda, hein Tem a TMA aqui não É, a gente vai ter que ir pra outra cidade Ó, se tiver vai estar nessa pracinha aqui, ó Não tem É, acho que a gente passou por onde É, acho que a gente passou por onde Vamos pra outra cidade então Caralho, que merda, velho Muito ruim ficar dando com tanto dinheiro assim Tá, em Fechiona Tá, em Fechiona Quer tentar em Frini Frini é menorzinha, mas quem sabe Acho difícil Telos ali talvez Quer ir pra Telos então? Porque Telos já começa a ficar perigoso Sim Não tem problema Vamos esperar amanhecer então e vamos lá, Patelos Já tem a TMA aqui? Hum Não Também não sei Só que provável que tem aqui Não é possível Não tem tem, mas Vamos descer antes Não, vamos descer aqui dentro Porque aí a gente já pega a couve das casas Com as casas Pronto E aqui, velho Aqui é perto do... Do aeroporto De monte de coisa, eu sei Isso que eu falei Aqui é perigoso Tá complicado isso aqui Deixa eu botar já uma mira de curta distância aqui Eu também Hum... Será que eles tiraram os ATMs desse servidor mesmo? É... Talvez seja... Só tem esses que estão marcados no mapa? É... Nunca a gente tem achado ainda Mas aí que tá... Ó, por exemplo Enshark ali Eu sei que tem... Aquele é outra tem... Ah não, tá aqui ó Achei, achei Onde eu tô? Deixa eu ver se funciona, funciona Hum... Cento e dez mil Tava do meu lado Eu tava olhando o mapa Só vim aqui Maneiro esse lugar aqui Essas cadeirinhas Pronto Tava do meu lado Tava do meu lado Tava do meu lado Vamos dar uma olhada Um pouco Ali de cima ali Da onde? Que local que a gente ficou uma vez Hum... Ah, é meio longe É, eu sei onde é Deixa eu ver Deixa eu ver Calma aí Eu fiz a marcação Tá a 800 metros pra cá Então vai lá, vai lá Tava do meu lado Esse aqui tem passagem Tem, acho que Tem sim Aproveitar dar uma olhada também Qual coisa é uma passagem aí Com um explosivo aqui Olhando lá em cima Que o pessoal gosta de ficar ali Tem visão aberta do aeroporto Tranquilo Fica por lá mesmo Tô vendo também um Hum... É um Hunter ou um Strider armado? Ó Ó, tá indo pra lá Um veículo Azimuth 219 224 Pegou negativa Beleza Você tem Taita ainda? Tem Acho que eu tenho Tem um Tem um Mas eu peguei mais nele se quiser Beleza Tava naquela direção ali Tô Azimuth 244 Mais ou menos Entendi Peguei mais um Ficou de orelha Olha lá Olha lá Olha lá Nas torres Nas torres? Rosemuth 247 Perdi também De novo Olha lá Mexa um Taita nele Não, não Não tem que pegar um porto Você que sabe Se quiser meter o Taita Fica seu território aí Vai, pode mandar então Tô Vendo Tô Vendo Tô Vendo Tô Vendo Tô Vendo Tô Vendo Linda Carai Boa Fica ligado aí Fazer o seguinte Já que a gente tá aqui perto de Shark Vamos lá pra Shark Vamos comprar um Wave O que você acha? Pode ser um Vamos lá Deixa Deixa Opa Fizeram o Taita lá Opa Tá lá no Pantan É no Pantan Quatro quinhentos Muito longe né Mas tipo Será que ele não vai querer ir pra Shark Ou essas cidades aí Pra guardar dinheiro não? Ele pode ir pra Kaloshori ali em cima Bom, vamos ver o seguinte Vamos tentar Chegar rapidinho aqui Comprar o Wave lá de reconhecimento E tentar achar ele Pode ser que a gente encontre ele Vou fazer isso agora Tá, pensando aqui Se ele saiu dali Ele vai ou pra Kaloshori ou Shark Sendo que Kaloshori como não tem nada marcado Nenhum ATM Se ele for bobinho Talvez ele venha pra Shark Porque Shark Ele já tem certeza que tem ATM Digamos assim E a gente tá bem próximo já E a gente já tá bem próximo Então Se ele for bobo E quiser certeza Digamos assim Ele vai querer vir pra Shark Pelo ATM de Shark E vai dar diferente pra gente Então vamos fazer o seguinte Já que você que tá de Lynx Você quer ir pra aquela montanha lá Que eu costumo buscar? Aquela montanha lá dos tritos lá? Sabe qual é que eu tô falando? Não sei Vou marcar até no mapa aqui Vou marcar até no mapa aqui Marca aí Marca aí Mas eu já marquei aqui Não Mas tem certeza que é ali Marquei Marquei Ó É isso mesmo E aí é a florentinha Eu já conheço ela Eu já conheço ela pela Isso aí Por aquela florestinha em Chitumina Uhum Ali tipo Tem visão de pirros Eu fiquei até ali na Semana passada Ali tem uma visão boa Tanto da cidade quanto de pirros e restantes Sempre bom dar aquela conferida Tem umas portas abertas Porque... Acabou de reiniciar Tem algumas casas Uhum Já passou gente aqui Os portos aqui perto do... Calma Vou tacar uma granada Tá? Pode ser Vai lá Errei Pronto Só pra ter 100% de certeza Taquei a granada lá dentro Se tiver negro eu já Deixa eu ver quanto que é o... Drone que eu nem sei E o AV É onde mesmo? Objeto? Supply? É em supply ou... Ah item Quer dizer item 7500 Ta caro não Pegado mais 2500 aqui Passou na TM? Ou ta com dinheiro não não? Vou pegar agora Ih! Tem um bolinho de dinheiro aqui no... Cuidado hein! 16000 Nicori Caralho na frente da TM 16000 Caramba Eu passei pra não sei nem ver Já depositei 10 Caralho nunca achei dinheiro assim Tipo na... De graça 16000 de graça Pronto Ele ia ter sido alvo de... De uma armadilha Foi depositado e filmou Pois é Opa! Ah não É só... Ah... Pronto Já mandei ele pra aí Que... Que que eu dei? Ah tá bem longe... Onde tá... Não... Tá 1400... Pra trás dessas montanhas aqui Aonde eu tô indo... Ele tá indo meio que na... Ele tá indo meio que na... Na direção do pântano... Aqui mais ou menos ó... Marquei um ponto ali ó... Então é bem possível que a gente esteja por ali pela... Aquela missão lá que rolou lá... Aquelas treta lá né? Uhum... Tá vendo aquele... Aquele ponto que eu marquei ali? É mais ou menos ali onde ele caiu... Positivo... Tá na minha negativa Eu vou... Eu tô... Eu tô indo aí mais ou menos... O meu... O EWV já tá subindo já... Botei ele pra... Pra ficar 500 metros no estúdio... Acho que vou botar 2000 metros né? Melhor... Pra ficar mais seguro... 2000 metros no estúdio é bom né? Sim é bom... Eu tô... Tô dando uma olhada aí na cidade... Beleza... Vou botar 2000 metros então... Deixa eu só entrar aqui pra... Pra fazer isso... Vou subir aqui agora... Mais seguro... Provável que daqui de cima eu vou ter visão... Beleza... Mude... 285... 1600 metros... Não tava correndo ali na costa... Com uma pistola na mão... 1600 metros são ali na costa? É... Quase mude... Fala de mude... 265... Perdi ele... Tá... Já sei onde é... Já vou ter visão... Só que agora ele pegou negativo ali... Hum... Verdade... Tô vendo também não... Tô vendo os caras lá dentro de pirro lá... Ah... Tô vendo onde ele pousou... Era 265 né... Ah... Tô vendo ele lá... Tá vindo na minha direção... Pra mim ele tá 1,200... Não tô vendo ele... 1,400 por mim... O que ele tá fazendo... Ele tá com uma arma nas costas... Que arma é aquela? É uma... É uma M320... Ele tá de sniper... É... Pensei que era iniciante... Tá de bobeira... Melhor... Tiro de sniper... Bem baixinho... O outro... Acho que foi nele... Acho que tem nego tentando acertar ele em movimento... Ó... Caralho... Essa explosão foi perto Nicole... Foi... Ó... Ele vai parar lá... Deixa eu ver... Você atirou nele? Tá vindo... Tá vindo... Tá batendo na terra... Tá batendo na terra... Levantou... Bateu na terra... É esse mano com movimento... Ele tentou... Como é que o tiro... É você que vai ter visão dele... Não tô vendo o tiro... Não tô vendo o tiro bater... Não tô vendo... Agora eu vi... Tá bom... Linda porra... Peguei... Peguei... O... 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 Agora não é só um andar... Porque... Parece que não tá mais... Tchau, tchau.